O último jogo do ano, importante demais para as nossas pretensões Fechar o ano com chave de ouro, com título Acho que é uma coroação com esse grupo que tão brilhantemente fez um ano quase que impecável Com muita entrega, muita luta, muito trabalho Mas nada como terminar o ano com esse título Mas independente disso, a gente sai com a consciência tranquila e a cabeça erguida De que fizemos o nosso melhor pelo Ceará Mas vamos buscar esse título até o último segundo com muita vontade Para deixar o Ceará com a tripla escuro Com o ano mais vencedor da história E acho que vai ser importante demais para o clube E para todos nós que estamos aqui no dia a dia do clube E aí 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 E aí